Dá pra escutar a estrada, os carros passando também, né, Lúcio? Cara, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, hein, que isso tá muito ligado, né? A ligação com o Lúcio lá, pessoal, existe também o seguinte. Além dele já ter passado pra vocês a história de um parente dele que acabou falecendo do coração, que foi isso aqui, isso de lá, tal, 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 né, que era bem assim e tal, que pode ter ligação lá na casa dele, certo? Também existe algo muito forte, pessoal, que é essa estrada que cruza ali, ó. Certo? Aquela estrada que vocês viram que eu cortei ali pra estrada de terra. Ah, são muitos acidentes, cara. São muitos acidentes na frente da casa do Lúcio, é um absurdo, cara, de pessoa macetada, de carro bagaçado. E aqui, pessoal, não está muito longe. Talvez por inclinação, né, Lúcio? Dá pra escutar até o barulho dos carros. Dá pra escutar barulho de carro, sim, certo? Mas talvez por inclinação aqui do chão, a gente não vê as luzes dos carros passando. Dá o fundo. É, mas eu não posso alegar isso, tá, pessoal? Não posso confirmar nada disso, tô vindo aqui pela primeira vez, junto com o Lúcio. Ele já me disse que viu vultos, que já escutou ruídos lá pra baixo, essa luz aí. Mão, Lúcio, vamos estar entrando aí no local, conhecendo? Vamos. Quero que vocês entendam que é a primeira vez. Tá com a chave aí? A chave aqui. Bora pra dentro. É, pessoal, pelo jeito é pequeno aqui o lugar, tá? É, e quando entra aí tem barulho, mau cheiro aí dentro agora, né? Tá certo. Quer que entre ou entre? Pode entrar, Lúcio. Eu tô junto aqui ao seu lado. Tá tranquilo. Tá. Bom, eu peço licença aqui do local. Nossa, é forte o cheiro mesmo aqui em Lúcio. É, o cheiro é forte, né? Deixa eu ver se não tá reluzindo aqui demais essa lanterna. Se não, eu mantenho só essa outra aqui, ó. Acho que vai ficar pouco. Deixa essas duas aqui. Olha isso, pessoal. Né? É bastante coisa assim, né? Material que a gente trabalha, né? É tudo coisa que vocês trabalham. É. Você vê na minha vivuta aí, as cojeiras tudo, né? Rapaz, eu vou falar, hein? E o que é isso aqui no chão? É tudo coisa que vocês trabalham também, Lúcio? Cara, e olha aqui em cima, pessoal. É. É sapato que vocês trabalham aqui no local. Rapaz, cê é louco, mano. Cara do céu! Vamos lá! Música 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 Olha que armazenada Olha que árvore cara Cê louco Música 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 Então, todo esse trajeto eu faço todo dia de madrugada, Lúcio? Todo dia de madrugada de moto, quando a moto chega, é dia a pé. Dia a pé, Lúcio? Dia a pé, você vê a vida que faz. Rapaz, então, né? Mano, é fácil. Se eu virar aqui, pessoal, estou conversando com o Lúcio aqui, mas se eu virar vai ficar escuro para vocês. O Lúcio está aqui ao meu lado, não sei se eu clarear lá depois. Espero que clareando fique bom para vocês, pessoal. Mas, acredito que vai ficar muito escuro. Mas, enfim, estamos aí, certo, na estrada aqui, para chegar até o local. Agora anda um bom pedaço aqui de asfalto, né, Lúcio? É, um pedaço de asfalto e depois de estrada de chão. Estrada de chão, de novo. É, tem que dar certo. É aqui já, Lúcio? É. Mas, espera aí, deixa eu ver se eu tenho que fazer o trevo aqui. Tem que fazer o trevinho ou pode entrar direto? Pode entrar direto, mas já passou da entrada, hein? Passou da entrada, Lúcio? Sério? Passou aqui, já está diferente. Eu só vou comprar a cola. Ai, cara. Ah, é verdade, já estou vendo aqui. É que eu asfalto esse pedacinho aqui e ficou diferente. Ah, agora eu estou vendo. Ô, Lúcio, asfaltaram aqui, cara. Não é chão, não. Nossa, ele só asfaltou até na linha. Eita. Ah, só assim, só um pedacinho? É, agora para lá. Mas, pelo que eu sei, eles iam asfaltar isso aqui geral até. Não, é a outra firma que veio. O que é esses negócios aí, Lúcio? É, tudo. Bom, pessoal. Seguindo aqui agora a estrada de terra. Certo? Essa estrada aqui eu conheço. Já tenho algumas filmagens aqui nesse lugar aqui. Cara, aqui, Lúcio, faz um bom tempo aqui que eu não gravo. Preciso até fazer um retorno ali. Conversar com o proprietário. É, tem um lugar ali que chama o celeiro. O celeiro? É, o celeiro. É bacana, cara. Um celeiro gigante, Lúcio. Ali já... Ali é pancada também, viu? Talvez tenha alguma coisa ligada aqui. Apesar que logo ali na frente, se eu não me engano, tem umas casas ali, hein? É. Tem uma igrejinha aqui à direita. Tá, você só não precisa falar nome, tá? Evita os nomes aí. Senão eu vou ter que ficar picotando o vídeo todinho aqui. Tudo que tiver de nome aí, do lugar aqui, você não precisa falar. A gente grava sem nome porque até mesmo a gente não sabe a reação do proprietário, né? No que é que diz o nome. Entendeu? Isso, é por isso que eu gravo nos lugares, a maioria dos proprietários me fala. Cara, só não fala onde é. Não fala onde é, mantém sigilo aí. Pode gravar lá, mas não fala onde é. Né? Então, senão eu corto muito o vídeo. Mas então... É... Aqui é bacana, hein? Aliás, aqui na frente, ó. Né? Que sai lá no asfalto lá. Eu já vim também por ali, mas era muita plantação de cana. E abriu muito buraco na estrada, Lúcio. Abriu muito... É, abriu muito... Abriu muito buraco, assim não de churrada mesmo. Fez buraco. Né? E aí não dava mais pra cortar esse caminho aqui, ó. O que nós fizemos por aqui por trás. Porque senão daria pra ter cortado por lá. Eu não sei como é que tá hoje. Ó, acho que você tem que entrar aqui, viu? Já aqui? É. Mas aqui... Pode ir. Já pode entrar à esquerda. É, quando cabe essa cerca. Ah, eu tô vendo. Parece que tem uma porteira. Não, mais pra frente. Mais pra frente dessa porteira? É, quando cabe essa... Aí você pode entrar. Ah, ali, ó. Tá certo, tá certo. Pode entrar aqui, ó. Sempre é destruído. Aqui já vai chegar lá no sítio, Lúcio. Vai chegar lá onde você trabalha. Lá onde você trabalha. Só tem uma casinha pra ter... Certo. Tá vendo? Tem plantação de mandioca ali também. Tem plantação de mandioca. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui fora agora. Dá pra ver? Ó, a cidade, né? Uma bacana. É, 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 é verdade. Rapaz, sempre que na primeira vez que eu posso ir lá, eu nem contato com o pessoal, sabe por isso. É, eu não, é um barco lá onde eu disse. Meu Deus, eu disse, nossa, é importante. Gosta essa estrada, a gente tem muita marca da sua moto. A ideia, então, eu posso fazer direto. Olha a marca da moto do Lúcio ali, olha no chão ali, ó. Deu uma rabiada, hein? É, aquela moto lá é doida, cara. É, moto é doida, né? Ou é quem dirige ela? É, Lúcio. Só com... Ai, caramba, olha eu saindo aqui, ó. Fui falar do Lúcio, quase que arranquei os pés de mandioca ali, ó. É, aqui, ó, nossa. Tem perigo, é mais doida, né? Cara, você é louco. Ai, pessoal, o Vita Darkside tá desse jeito que vocês estão vendo aí, mas não tem jeito não, cara. Darkside é só estrada pesada. A direita. A direita, segue a estrada. É, segue a estrada. Segue a estrada. Segui, Lúcio. Primeira, junto de vento, ouro, né? Não sabe. E é muito grande aqui, Lúcio? É grande. Quantos alqueiros que tem aqui? Mais de 80 alqueiros, hein? Caramba, é grande mesmo. Mais de 80 alqueiros, gente. Chega grande pra caramba, hein, velho. Opa, nós estamos chegando já na... Aqui na... Na... Fala, seringueira, né? Já chegou na seringueira. E seringueira? É. A direita aqui é a seringueira. Certo. Você vai com cuidado, aí você vai ter que virar a direita. A direita? É. É, aqui acho que é a direita. Agora? É, agora. Então a gente vai entrar pelo meio do negócio aqui? Não, vamos ver aqui. Você acha que é a outra ali, Lúcio? É de lá, lá. É de lá, não é? Mas decide aí, você que vem 10 anos aqui, Lúcio. Eu não tô aguentando. Hã? Vem nessa daqui, achei nessa daqui. Certeza, Lúcio? Não é de lá, não? Parece que é de lá, é mais aberto, hein? É mais aberto? É. Vai lá, então. Então vamos lá, ué. É que nós vamos picotando aí. Aí, ó, tem um risco no meio aí, não é? É, acho que é, é. É aqui mesmo? É. Deixa eu mostrar pro pessoal lá fora. Olha aí, pessoal. 10 anos que Lúcio trabalha aqui. Ah, é aqui. Bom dia, aí, Lúcio. É que roubou, né? Ah, sim. Nossa, mas é o escurão mesmo aqui, chegar de madrugada aqui, Lúcio. E os tempos do frio, hein? Fala aí. É um dia que é frio, mas você não vê esse ambiente. Não sabe aí, coisa que não deve ter. Nossa. Você vê quando não tem lua aí, pra ver que tem, tá? Então, reparo, e o... O Luzinho, em relação a jararaca aqui, cara? Cobra? Cobra aqui, nós nunca vimos, não. Sério, rapaz? Esse lugar aqui é o lugar ideal pra ela. Sombra, folha ao chão. É, existe, tem como. Uma coisa é certa, existe. Às vezes você passa... Porque aquilo ali é o chão preto, ali, é a da árvore, né? A gente já era uma, aí, 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 aí. É? Eu tenho um lugar que eu gravo, Lúcio, que chama... É um galinho que caiu, só desviar aqui. Não, vai ter que virar as esquerdas, você vai chegar lá... Esquerda? É, com ela, não, é... Não, eu vou até onde é a casa, não chega lá? É a casa da esquerda, Lúcio. Esquerda? É. Tá certo. Tá, pra que eu venho, né? Agora, aqui, aí, aqui, aí, aqui, aqui. Tem bastante trabalho aqui, hein, Lúcio? Tem, tem bastante, tem muita... Rapaz... Agora, tem bastante trabalho, e nós não ganhamos nada. Porque agora, nós paramos de sangrar, e tá ajeitando as árvores. Pô, tu, você tem que começar tudo de novo. O que que é ajeitando as árvores? É mexendo no caule aí, ou...? Essas canetinhas, você tem que pôr tudo do lado de lá. E tem que fazer os painéis tudo de novo. Ah, você inverte o corte da árvore? É, inverte o corte da árvore, né? Aqui, Lúcio? Vai, falando, aqui? É, é. Tem um buracão aqui, Lúcio. Tem que ter um buraco, vai devagarzinho. Agora vai sempre a de água. Vai, é bizarro. É tudo escuro aqui, pessoal, dá uma olhada, cara. Senhor! Rapaz, eu tô tendo um sentimento que eu já vi. Não é possível, mas eu nunca vi, Lúcio. Então, será que cara, mas parece muito, velho. Pela forma que eu tô... Não é possível. É um labirinto. Ah, você é louco! Olha isso, pessoal. Lúcio, pega a minha lanterna aí, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal. Tá, cara. Mas peguei, 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 peguei. Peguei. Consegui pegar. Olha isso. Não, não. Aqui já tá bom. Deixa eu desligar aqui a data de site. Peraí. Peraí, Lúcio. Peraí, não desce não. Deixa eu... Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. E aqui é obscurão mesmo, hein? É, você fica ansioso. Olha isso. Olha aí, pessoal. O Lúcio tá aqui ao lado, certo? Ó, Lúcio. Desculpa a claridade do olho aí. Certo? O Lúcio tá aqui ao lado aí. Certo, cara? É obscurão mesmo, hein? E é isso, pessoal. Tá? Chegamos aqui até o local. Vamos tá descendo aí, conhecendo aí. Né, Lúcio? É. Deixa eu só... Peraí, deixa eu apagar aqui pra fazer uma... Uma finalização no vídeo aqui que eu gosto de fazer. Sempre é assim, ó. Desligo essa luz aqui, ó. Que é a de cima. Pois apago essa. Apago essa e desligo a câmera. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá, Lúcio. Vamos lá. O Lúcio está descendo aí. Vai estar descendo. Certo? Isso. Bora, Lúcio. Bora. Deixa eu pôr luz aqui, tá, Lúcio? Calma lá. Deixa eu explicar um pouco mais aqui para o pessoal. Espera aí, Lúcio. Aguenta aí. Bom, pessoal. Agora sim, eu acho que tem claridade para vocês aí. Deixa eu segurar direito aqui, Lúcio, que se não ferrou. Está vindo bem nos olhos, né? Bom, estou aqui com o Lúcio, tá, pessoal? Está aí, ó. Está muito forte essa lanterna. Deixa eu diminuir aqui, senão... Ah, isso. Fica um pouco mais fraco para a gente aqui, é melhor. Bom, pessoal. Estou aqui com o Lúcio, certo? Aqui no local, certo? E o que acontece? Aqui é um lugar onde o Lúcio trabalha. Para quem conhece lá Tormentos na Escuridão, aqui é um lugar onde o Lúcio trabalha aqui nesse local. Que tem ali uma... Como eu posso dizer que lá, Lúcio? É um barraquinho que a gente guarda os materiais que a gente trabalha na seringueira. Certo, mas teria um nome. Barraco não, né? Seria um... Um rancho, né? Um ranchinho, um ranchinho. Certo, pessoal? Então existe um rancho aqui no local, certo? O Lúcio também me disse, né, por telefone, que lá embaixo, Lúcio, lá embaixo... Eu tenho um pé de manga, né? Ah. E quando eu chego eu sento ali, antes de abrir a porta, né? Ah. Aí eu vejo uma luzzona vermelha lá embaixo. Certo. E não é sangrador, porque eu sou o primeiro que chego, né? E a luz da lanterna do sangrador é azul. E eu vejo uma luz vermelha. Aí eu desço lá, a luz está no chão, tem um pé de manga. Divido ela aí reto assim, ela sobe pra cima. Aí depois some no pé de manga. Mas peraí, vamos explicar pro pessoal aqui. Luz do sangrador. É uma luz que é colocada no pé da árvore? Não, é que nem uma lanterna da sua cabeça. Assim, pra gente trabalhar à noite. Fica aqui. Ah, você quer dizer que não é ninguém que tá lá? Não. É isso que você quer dizer? É isso que você quer dizer? É isso que você quer dizer. Essa lanterna azul é o que vocês usam pra trabalhar na madrugada. É que é o outro pra me trabalhar, né? Ah, isso que você quer dizer. Aí a luz que aparece lá é a luz vermelha. Não pode ser sangrador que tá lá porque a nossa... Ah, não pode ser alguém trabalhando. Não, porque a nossa lanterna é a luz azul e a que eu vejo lá é a luz vermelha. Entendeu? Entendi. Pessoal, é o seguinte. Ele quer dizer que não tem ninguém lá trabalhando. É, não tem ninguém não. Porque a luz que ele vê é diferenciada. É, ué. Certo? É uma coisa... Toda lanterna do sangrador é LED azul. E eu vejo uma luz vermelha lá embaixo. Tá certo. Não pode ser de sangrador. Tá certo. E quando eu chego lá, somo. Tá. Bom, pessoal, quero dizer pra vocês que a gente estamos no período da noite. E o horário que eles começam a trabalhar aqui, que hora que você chega? Três e meia? É, três e meia, por aí. Três e meia. Três e meia. Eles chegam aqui na madrugada, tá certo, pessoal? E a gente tá no período da noite. É. Que tá por volta aí já. Tá tarde. Tá tarde. Aliás, não posso demorar muito com o Lúcio aqui, não. Porque o Lúcio daqui a pouco tá aqui de novo, né, Lúcio? Você é louco, mano, né, melhor ficar contigo aqui até dar o horário de acordar aí, cara. Aí você tem que trabalhar assim. Bom, pessoal, deixa eu melhorar aqui as lanternas agora, certo? E aí assim eu vou explicando pra vocês também. Seguinte, aqui é o local, né, Lúcio? Vamos lá? É, é o local. Aqui é o local onde o Lúcio me disse aí. Como você faz? Você chega aqui... Então, chega aqui. Eu subo aqui, né, de morte. Aqui é onde você sobe? Quer fazer o caminho? Faz o... Vamos fazer o caminho. Ó, não cai aí. É tudo aqui, né? Ah. Aí depois eu pego e deixo minha moto aqui, ó. Você pode ver até o racho dela aqui, ó. Verdade aí, pessoal, ó. O racho da moda do Lúcio aí, ó. É, aí depois eu chego, né, e antes de abrir o racho, eu sento aqui, né? Você senta aí um pouco? É, aí depois eu olho lá pra baixo assim, ó, que tem um pé de manga ali uns 100 metros, aí eu vejo a luz. Ah, deixa eu tentar aqui, mas é muito espaço grande, não vai ficar legal pra eles. Vou tentar clarear, pessoal, mas é obscuro, é bizarro, hein? São mais ou menos. É aqui nessa direção, tem uns 100 metros pra lá? É, uns 100 metros. O trator desce pra pegar as borrachas, né? Certo. E aqui, ó, você chega, fica sentado aí. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como é que é aqui, Lúcio. É, é um ranchinho pra guarda. É um rancho, né? É, é um rancho. É um rancho. E mantém sempre fechado, né? Tá sempre fechado aí. É, fechado de cadeado, né? Ficado das facas, né? Ficado das frutas. Fica aí, Lúcio. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal como é que é, pra eles entenderem. Ó lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui mais de longe. Cê é louco. Tem um tanto de água pra lavar a mão também. Entendi. Bom, o pessoal ali já me disse. Ô Lúcio, você mesmo pode falar aqui. Cê chegou e viu um vulto aí dentro? Ah, quando eu abri, tinha um... Além dessa coisa aí, cê diz que escuta vozes pra lá e... Ah, aqui, outro dia... E essa bola de... E essa luz vermelha. É, de madrugada eu escutei um negócio gritando lá. Parecia que tava brigando. Aí depois, quando o maio assurduo, eu fui lá, não tinha raça de nada, não. Certo. E a bola, outro dia, eu fui lá perto. Eu falei que ele tá no chão, né? Depois sobe pra cima e desaparece. Sim. Entendi. Bom, Lúcio. Tudo trancado de cadeado, né? Olha, trancado de cadeado. É, o que eu quero explicar pra vocês, pessoal, que é o seguinte. Eu mesmo, eu gosto de fazer a filmagem, chegar no lugar, sentir, me aproximar, entrar dentro do local, tudo sozinho. Tudo sozinho. Só que eu não, totalmente, pra chegar aqui, sem chance, pessoal. Cês viram aí como que é complicado a estrada? É. Se não vem com o Lúcio aqui, não tem como. Nem chegar aqui, né? Não, sei lá, cara. Eu não ia chegar nunca, mão de curva, até pra voltar, né? Vai ter que voltar esperto aí, né? Mas, enfim. Estou aqui com o Lúcio, certo? E espero conseguir algo pra vocês, cara. Não posso dizer um sentimento aqui agora do momento. Eu só sei que é o lugar, sem dúvida. Ó, olha, vamos ficar quietinho, Lúcio. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como que é. Hum. Hum. Dá pra escutar a estrada, os carros passando também, né, Lúcio? Claro. Cara, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, hein, que isso tá muito ligado, né? A ligação com o Lúcio lá, pessoal, existe também o seguinte. Além dele já ter passado pra vocês a história de um parente dele que acabou falecendo do coração. É. Que foi isso aqui, isso aqui lá, tal, 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 né? Que era bem assim e tal. Que pode ter ligação lá na casa dele, certo? Também existe algo muito forte, pessoal, que é essa estrada que cruza ali, ó. Certo? Aquela estrada que vocês viram que eu cortei ali pra estrada de terra. Ah, são muitos acidentes, cara. É, muitos acidentes. São muitos acidentes. Na frente da casa do Lúcio é um absurdo, cara, de pessoa macetada, de carro bagaçado. E aqui, pessoal, não está muito longe. Não, porque tá... Talvez por inclinação, né, Lúcio? A gente pode escutar até o barulho dos carros. Dá pra escutar barulho de carro, sim, certo? Mas talvez por inclinação aqui do chão, a gente não vê as luzes dos carros passando ao fundo. É, mas eu não posso alegar isso, tá, pessoal? Não posso confirmar nada disso. Tô vindo aqui pela primeira vez, junto com o Lúcio. Ele já me disse que viu vultos, que já escutou ruídos lá pra baixo e essa luz aí. Mão, Lúcio, vamos estar entrando aí no local, conhecendo? Vamos. Quero que vocês entendam que é a primeira vez. Tá com a chave aí? A chave aqui. Bora pra dentro. É, pessoal, pelo jeito é pequeno aqui o lugar, tá? É, e quando entra aí tem barulho, mau cheiro aí dentro agora, né? Tá certo. Quer que entre ou entre? Pode entrar, Lúcio. Tô junto aqui ao seu lado. Tá tranquilo. Bom, eu peço licença aqui do local. Nossa, é forte o cheiro mesmo aqui em Lúcio. É, o cheiro é forte. Deixa eu ver se não tá reduzindo aqui demais essa lanterna. Se não, eu mantenho só essa outra aqui, ó. Acho que vai ficar pouco. Deixa essas duas aqui. Olha isso, pessoal. Né? É, bastante coisa assim, né? É o material que a gente trabalha, né? É tudo coisa que vocês trabalham. É. Rapaz, eu vou falar em... E o que é isso aqui no chão? É tudo coisa que vocês trabalham também, Lúcio? Cara, e olha aqui em cima, pessoal. É. É sapato que vocês trabalham aqui no local. Rapaz, você é louco, mano. Rapaz, você é louco. Olha isso, Lúcio, você viu? Você viu isso, Lúcio? Rapaz, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara, tava lá em cima. Tava lá em cima, Lúcio. Olha isso aqui, ó. Cara do céu. Opa, 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 opa. Pelo amor de Deus. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, opa, opa. Quem é que está aqui próximo? Eu quero que você se comunique comigo nesse momento. Quem é que está aqui próximo? Cara, é impressionante, pessoal. Impressionante. Aham? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Algo tentou acertar, gente, cara. Porque isso aqui tava lá em cima. Não tava lá em cima, Lúcio? Pelo que eu me relevo aí, eu não lembro se tava encostado ali, mas acho que tava lá, ó. Cê é louco, velho. E olha, pai, olha o jeito que ele trotou aqui, ó. Olha o jeito que tá todo aqui, as negócios ali, ó. Trotou tudo. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Tô até tremendo. Rapaz. É impressionante. E você vê, não tinha ninguém na nossa frente, tava pra trás, né? E você vê, não tinha ninguém na nossa frente. E você vê, não tinha ninguém na nossa frente. Dá um olhado, Lúcio tremendo a mão dele, cara. Olha isso, ó. Se acalma, Lúcio. Se acalma. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, cara. Quem é que você tá aqui próximo? Cara do céu, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Minha nossa. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Cara, é de arrepiar, cara. É de arrepiar, pessoal. Dá uma olhada nisso. Minha nossa, cara. Quem é que você tá aqui próximo? Eu peço que vós se comuniquem comigo. Não, balançando eu entendo, Lúcio. Quem é que você tá aqui próximo? Eu peço que vós se comuniquem nesse momento. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, cara. Você é louco? Quem é que você tá aqui? Olha isso. Minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. É impressionante, pessoal. Minha nossa, seu louco. O que foi isso, Lúcio? O que? Passou perto da sua cabeça? Cara, o que que foi isso, cara? Cara, o que que voou aqui, pessoal? Eu vi algo batendo aí, cara, mas não tenho certeza. Se afaste desse lugar aqui, espírito e mundo. Você é louco? É impressionante, pessoal. Minha tá finalizando aqui, pessoal. O que aconteceu com o Lúcio ali? Cara, falar que passou perto da cabeça dele o troço ali, cara. Se é louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, certo? O Lúcio chega de madrugada pra trabalhar, certo? Isso não é legal. A gente vai tá retornando aqui não sei quando, pessoal. Certo? Porque a gente precisa descer também lá naquela parte da árvore que ele tanto fala. E entender mais o local aqui, certo? Dá uma olhada melhor aqui. Cara, se é louco, é pancada, cara. Vocês viram isso, cara? Não, sem mais. Pra mim deu, que o Lúcio também não tá legal, não, cara. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, mano? Que o Lúcio também não tá legal. Noites aforam, ruas, desestas, a lindeira desaparecer Veros se alastram, famílias se sobem ao entardecer Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer Caixões lacrados, costos pepados, copas, nega, cinco bando, vida neste decorrer Embalizando tua memória, o vento voa, a vida passa Todos estão mortos, só não conseguem ver Do milhão de vozes, deslamentos, lágrimas correm, levastando, intubando Noite, dia, morte, amanhecer Emissões de retirada Guerra biológica Só você não vê Memória sobrenatural Memória sobrenatural